Bom, Escrivão Clário Borches, mostrando aqui alguma documentação do Clário Borches aqui ao longo dos anos. Aqui a participação no Centro Comunitário em 2007, Vale dos Anos 80, Mesa 46. Aqui uma carteirinha do Instituto de Previdência Geromonteiro. Aqui, sem a data específicas, né? Aqui a carteirinha do Clube dos Trovadores Capixá, de 1980. Kátia Bob assinou a carteirinha. Aqui, informando o Grupo Sanguíneo, O Negativo, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo. Aqui, Associação dos Escrivões da Polícia Civil. Clário Zé Boas Santana, Sócio 031, PCEP3. Ézio, Ézio Cavalcante aqui, assinou a carteirinha. A carteirinha como Escrivão da Polícia Civil. Isso aqui é uma carteirinha também, Associação dos Escrivões de Polícia. Uma conferência, Conferência dos Policiais. 1994, 1994. Aqui, ó, Pró-Monarquia, viu? Tinha até carteirinha de Pró-93. 93 aqui, ó. Dona Zenaide aqui, ó. Carteirinha da Dona Zenaide. De... O sangue dela, A, positivo. RH positivo. Aqui, ó. Academia de Letras Municipais do Brasil. Clério José Boas Santana, titular. Presidente do Espírito Santo. Antenor Santos de Oliveira. Secretário de 5 de novembro de 1984. 84 aqui, ó. 84. Aqui, ó. Centro Comunitário do Conjunto Eurico Salles. Sócio número 03, fundador. Tá vendo? 5 de maio de 1985. Assinatura de Jorge Wilson Pereira. Jorge Wilson Pereira foi o nosso presidente da comunidade. Então, são as carteirinhas de Clério Borges aqui. Vou mostrar pra vocês, Clério Borges, quem é o nosso candidato a vereador. Clério Borges, número 18 e 500. Para vereador na Serra, Clério Borges. Escrivão Clério Borges, número 18 e 500. E 500. 18 e 500. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Zoom.